Olá, esse ano iniciamos os trabalhos, nessa semana, e já na quinta-feira realizamos uma audiência na Secretaria de Educação para tratar da reenturmação e também do fechamento de escolas, de assentamentos, escolas do campo e escolas do interior. A Secretaria de Educação se mostrou bastante receptiva à nossa reivindicação, no entanto, nós não temos nenhuma certeza com relação a reverter esse processo. Deixamos muito claro que as escolas do campo são fundamentais, não podem ser tratadas da mesma forma como a cidade, uma vez que tem bem menos alunos, porque temos menos famílias, obviamente, e nós fazemos questão que essas escolas continuem com turmas abertas e também reivindicamos o processo de não reenturmação. A Secretaria de Educação recebeu todas as nossas reivindicações e nos próximos dias nós teremos a resposta oficial, mas nos foi garantido que está aberto para discutir cada caso, então eu quero pedir aos educadores, às direções, às lideranças, pais, alunos, professores, que nos informem quando há casos assim, porque nós vamos estar fazendo reuniões com a Secretaria de Educação e fazendo a luta pela manutenção das escolas do campo, pela manutenção das turmas e não a junção das turmas também. Nesse mesmo processo, quero alertar aos professores que já deu entrada na Assembleia Legislativa, a medida provisória que mexe com a carreira dos professores ACT's, melhor dizendo, não mexe com a carreira, mas mexe com os direitos dos professores ACT's. Nós estamos bastante empenhados no sentido de fazer o diálogo com os deputados na Assembleia e também com a Secretaria da Educação, porque não é possível numa mesma escola ter um professor efetivo e ter um professor ACT que comece com vencimentos diferenciados. Nós não temos, nesta proposta que o governo enviou, nenhuma garantia de como se dará o ano que vem, nos próximos anos, a remuneração dos professores ACT's. E os professores ACT's são duplamente prejudicados, primeiro porque o Estatuto garante concurso público a cada dois anos, o que não é realizado. Em segundo lugar, pela proposta enviada, uma remuneração bastante reduzida. Então, nós entendemos que isso não é justo, são 19.600 ACT's, nós precisamos fazer a luta. O sindicato está unido e nós estaremos na Assembleia fazendo diálogo com cada deputado, alertando, informando e pedindo que não vote nessa proposta. Vamos discutir com o governo a alteração para que tenhamos uma igualdade dos professores efetivos e a certeza do que se refere aos vencimentos da carreira do magistério. Com relação à segurança pública, todos são sabedores de que o Estado deixou de fazer, não nesse governo, mas nos dois governos anteriores, concurso público. Isso fez com que 4 mil policiais se aposentassem e nós não tivéssemos a reposição desses policiais. O quadro atual é muito grave, 60 policiais por mês entram para a reserva. E esses 60 não são substituídos através do concurso público. Então, a nossa luta é para que tenhamos permanentemente concurso público e para que os municípios tenham o mínimo de condição de trabalho. Levamos a reivindicação do Batalhão de Chapecó, que é inclusive uma luta nossa, já antiga. Um batalhão aqui significa diminuir o tamanho do território, do oeste de Santa Catarina. Ou seja, quando vêm policiais, não precisa distribuir para tantos municípios. Então, diminuir o número de municípios e nós temos o Batalhão da IFAP para a gente conseguir, então, ter mais segurança em Chapecó. Mas também nos municípios da região oeste. É o caso de Caibi, é o caso de São Lourenço, é o caso de Nova Iristinha, é o caso de Caxumbu, é o caso de Planalto, enfim. Nós poderíamos citar aqui inúmeros municípios que não contam nem sequer com uma equipe de quatro policiais, permanentemente, para garantir segurança. Então, a nossa luta é Batalhão Chapecó, Batalhão São Lourenço, Batalhão Xancherê e nós queremos concurso público permanentemente. O comandante-geral da Polícia Militar nos recebeu nesta semana e concordou muito com a nossa reivindicação. Ele já foi comandante nessa região, portanto, ele sabe da realidade no entanto, ele assumiu o comando apenas um mês e meio e ficou de nos dar resposta, que eu espero positiva, agora no início de março. Mas quero dizer a todos os que estão nos ouvindo e nos vendo que essa luta continua, a luta por segurança pública que na Constituição é muito clara, é uma responsabilidade do Estado nós precisamos garantir que aconteça.